Olá, tudo bem? Eu sou o Marcos Padovani, da Padovani Music E nesse vídeo eu vou falar para você de mais um modelo dos nossos vocais Esse é o nosso modelo MR, sim, o modelo médio raso da Padovani Music Assista esse vídeo até o final para você conhecer direitinho esse modelo Todas as particularidades dele, para que você veja se não é esse modelo Que realmente você está procurando aí para tocar o seu trompete, tá legal? Muito bem, vamos lá então O modelo MR, da Padovani Music, como eu já mencionei É um vocais médio raso E ele vem logo após o modelo M Então nós temos a nossa linha básica, a clássica, o CL Depois da CL, um pouquinho mais raso é o M E depois o próximo é o MR, o médio raso Ou seja, ele é um vocal quase que o nosso mais raso, né? Depois desse ainda tem mais um que você vai ver no próximo vídeo Mas esse aqui é o nosso vocal médio raso Então ele é quase o nosso vocal mais raso, tá legal? Então dá uma olhadinha aí no copo dele, na taça dele Tenta visualizar aí, ó Veja que interessante, ó, tá vendo? Então ele já é um vocal, né? Um vocal quase dos mais rasos, né? Ele tem como característica esse vocal Uma particularidade assim que difere ele um pouquinho dos outros A borda dele, ela tem, ela é um pouquinho mais larga Essa parte externa, tá legal? A parte interna, ela segue todas, como toda a nossa linha, a numeração, né? A mesma numeração que tem como referência a barra Nesse caso aqui, ó, um MR3, né? Tá dando pra ver aí? Então o MR3 é o nosso vocal médio raso número 3 Equivale a borda número 3 da barra Se você for comparar a profundidade desse vocal aqui com o vocal da barra Ele fica entre o D e o E, né? O E da barra é o mais raso, né? E o D é o segundo mais raso, né? Só que esse nosso, ele não é o D Porque o nosso, o D nosso seria o M Que você viu no outro vídeo, né? Tem um outro vídeo falando sobre o M, que é o médio O médio raso, ele tá, ele é um pouquinho mais raso Então ele tá entre o D e o E da barra, tá legal? E ele também é um vocal que ele, ele tem um formato Não é um formato totalmente em U E não é um formato em V Ele é um formato misto também, vamos dizer, né? E ele é muito legal porque ele tem um tipo de taça Que é muito usado Esse desenho de taça aqui Ele é muito usado por grandes vocais Pra lead trumpet Como, por exemplo, o Gerdinelli Tem esse formato parecido com esse Shilky Tem vários modelos que tem esse desenho Que é um desenho É um V, vamos dizer assim É um V mais disfarçado, não é um V muito reto, né? Então, ele é um vocal muito eficiente, né? Pra repertórios pesados, né? Pra quem faz primeiro o trompete É muito eficiente Mas também é um vocal que você consegue tocar legal em toda a região Porque ele também tem medidas assim Que não são muito radicais, sabe? Não tem um furo muito pequeno Então, ele não é aquele vocal que vai Que vai dificultar você muito Você chegar na região grave Mas é um vocal Já indo pros vocais da linha leve Da linha rasa, né? Então, se você tá procurando um vocal Pra fazer primeiro o trompete Que você quer um vocal Que seja na profundidade Aproximada ali Do D e do E da bar Então, é esse aqui, tá? Esse é o modelo Que vai Que tá bem próximo Daquilo que você tá procurando Um vocal Praticamente raso, né? E é um vocal Que tem um formato Não muito tradicional Em U O formato mais misto Olha lá Ele lembra bem O shilk, não lembra? Sabe aquele shilk 14A, 4A Tradicional? Ele lembra um pouquinho, não lembra? É que ele tem aquele Aquela parte ali, ó Tá vendo? Descendo ali Quase que reto, né? Mas não é Ela tem uma Uma curvatura ali, né? Então, é isso Se você tá procurando um vocal Quase raso, né? Um raso, mas não muito raso, né? É isso aqui É difícil explicar Às vezes, assim Eu, quando eu comecei a fazer Esse vídeo Esses vídeos aqui Eu falei Puxa, mas como que eu vou explicar Esse detalhe? Eu falei Mas vou tentar, né? Então, é um vocal Não muito raso Vamos dizer assim? Tá? Então, é um vocal da Padovani Que não é muito raso Tá legal? Ele é um vocal Chegando pro raso Médio raso Furo 3.7 Furo excelente Super equilibrado Pra um vocal Nessa configuração Disponível No modelo leve E também No modelo Pesado Tá? Então Ele tá disponível Nos dois modelos também Tá legal? Então Tá procurando um vocal aí Pra você ter Nos seus sete list Nos seus sete Sete de bocais aí Um vocal Pra primeira trompete Um vocal Pra te dar muita resistência Pra tocar repertório Pesado Então tá aqui, ó Nosso modelo MR Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado Por assistir esse vídeo aí Se você precisar Só falar com a gente O nosso contato é 11 2715 8160 Ou no nosso site www.padovanemusic.com Beleza? Fala com a gente Que a gente vai Mandar o vocal pra você Direitinho Do jeito que você tá precisando Beleza? Um forte abraço Até mais Que a gente vai Falou!